é mas Murilo aí tem um cara que tá aqui nessa Live e quer colocar em prática ele quer colocar em prática ele como é que eu faço para ter esse primeiro passo aqui para eu entendi isso que você tá falando que ela coloca em prática eu tenho esse primeiro passo nessa jornada aí que que você quer que você diz para essa pessoa cara o primeiro simples passo para você aproveitar essa mina de ouro eu diria para você tentar entender tentar ter uma magnitude e aí você vai ficar mais presente ainda dessa mina de ouro de quantos imóveis rurais na sua região precisam desse tipo de serviço de quantos proprietários de imóveis rurais na sua região tem dores de cabeça em relação à documentação do imóvel rural quanto de oportunidade tem na sua região na sua cidade no seu estado no Brasil inteiro de proprietários de imóveis rurais que querem ter um crédito rural e não consegue porque não tem a base lembra que Santiago falou lá minha base se você construir a casa tem que ter uma base tem que ter um alicerce bom a base do imóvel rural é a regularização do imóvel a documentação do imóvel rurais quantos imóvel quantos proprietários de imóveis rurais perdem boas linhas de crédito porque não tem a documentação em dia quantas vendas caem pergunta o corretor de imóvel rural na sua região muitas vezes o cara vai transferir o imóvel rural na hora de fazer a transferência do domínio não consegue porque o imóvel tá irregular chega lá no oficial o cartão de registro de imóveis trava a venda cai porque a transferência não completa porque aquele imóvel rural tá irregular quantos proprietários de imóveis rurais estão com dor de cabeça e sabendo que o patrimônio dele tá desorganizado aqui não patrimônio quanto vale o imóvel rural quantos imóveis rurais estão sendo desvalorizado porque a documentação tá irregular ninguém vai viver para sempre pessoal esse proprietário de imóvel rural ele quer deixar ele ter dor de cabeça em saber que aquele patrimônio dele tá desorganizado e ele não vai ele vai diminuir o risco de ter conflito entre herdeiros imagina doutor João imagine quantos proprietários de imóveis rurais estão aí meu Deus do céu o meu patrimônio que eu demorei tanto para construir vai ser motivo de conflito entre os meus ardeiros porque porque a propriedade tá irregular quantos imóveis rurais estão irregulares e um proprietário de imóvel rural pessoal no geral a grande maioria desmagadora do Brasil são pessoas extremamente honestas mas tem a mente íntegras o homem do campo ele é extremamente honesto ele quer tá regular ele ele quer tá todo certinho ele não quer dever nada para ninguém só que o problema é que ele não ele quer dormir tranquilo ele quer botar a cabeça no travesseiro ele quer dormir tranquilo o problema é que ele não sabe quem ele vai contratar que ele quer contratar ele tá cansado de toda vez contratar um cara e o cara fazer o serviço pela metade ele tá cansado disso proprietário de imóvel rural ele quer contar com o cara que vai resolver de uma vez por todas o problema dele e vai dar continuidade no acompanhamento do serviço e beleza quantos imóveis rurais na sua região precisam de um gestor territorial rural tenta dar uma pesquisada tenta conversar com os proprietários de imóveis rurais que você conhece pesquisa aí quantos imóveis rurais tem na sua região quantos imóveis rurais tem no Brasil e quantos imóveis rurais precisam desse tipo de serviço pesquisam quantos corretores de imóveis rurais precisam de um cara especialista nisso pesquisa quantos advogados que trabalham com isso precisam de um profissional que é um gestor territorial rural para ser parceiro pesquisa quantos profissionais que trabalham com crédito rural sabem que existe essa demanda de mercado tenta ter uma visão geral da demanda de mercado na sua região e outras regiões do gestor territorial rural esse é esse é o primeiro passo para ele ter acesso à mina de ouro meu amigo quando você der uma olhada nisso você vai perceber que o método que a gente ensina aqui é para faturar bem mais do que 15 mil reais por mês é bem acima de 15 mil reais por mês você vai perceber que faturar 15 mil reais por mês é o início da jornada de muitas pessoas que executam exatamente essa metodologia que nós estamos a gente se referindo aqui na live de hoje você vai ter um gostinho de entender realmente isso é a mina de ouro esse é o primeiro passo e ainda digo mais se você tiver algum com algum parente com imóvel rural conhecer alguém pega a documentação para ele para você ver se tem tudo isso que a gente falou aqui c rt e cadastro ambiental rural escritura registrada no cartório de imóveis planta planta já referenciada ali como é melhor descritivo dá uma olhada eu me arrisco a chutar aqui de 10 que você perguntar 9 9 não vou ter tudo isso ou que sai os 10 tá então só para você entender um pouco dessa oportunidade aí que tá por trás ou então encaminhe essa live para esse proprietário de imóvel rural e perguntar será que esses caras estão mentindo será que isso aqui é verdade mesmo será que isso realmente é uma mina de ouro na zona rural no Brasil que poucas pessoas exploram da maneira certa www.narlce.nteng magazines hammered www.art.com yeah www.art.com yeah www.art.com yeah www.art.com yeah